Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo, mais um vídeo pra vocês, mano Nessa vez aqui estamos no Zulinha, galera, um vídeo novo de Zula, mano Dessa vez é um vídeo que uma galera pediu pra mim fazer Que é melhorando armas, galera, melhorando armas Vamos melhorar nossa M468 Que a gente tá no nível 1 dela Vamos tentar pegar nível 2, clã Isso aqui, nossa M4zinha Cadê? Nossa, olha, mano, já mudei de alto Estamos com essa nossa M4zinha Aqui é o meu inventário, né, as coisas que eu tenho Nessa M4 aqui, ó, os acessórios que eu tenho Dessa M4 Eu tenho basicamente só isso mesmo que eu tenho O que eu mais curto dessa M4 É essa mira reflexo que eu peguei Que é uma das melhores miras que eu acho do game E a skin Halloween, cara, que é muito OP A Royal também é muito bonita, né, cara Mas essa skin de Halloween é muito OP, mano E vamos que vamos já Melhorar nossas minhas aqui sem mais delongas, clã Eu quero falar pra vocês que eu fiz uma grande merda aqui no game, cara, ó Eu tô com isso daqui Eu tô com... Cadê o que que eu tava? Eu tô com esse daqui, ó E eu tô com... Cadê o que que eu tava? Isso aqui também, ó Estamos com 87%, velho Eu comprei... Esse redutor de 15% de aumento de chance Eu comprei duas vezes sem saber, tá ligado? Achando que ia aumentar pra 30%, tá ligado? Eu perdi todo o meu gold que eu tenho aqui, ó Perdi todo o gold que eu tinha Porque eu comprei duas vezes, três vezes desse bagulho aí E eu não sabia que... Que era só uma vez que eu podia comprar, tá ligado? Eu sou muito burro, cara Eu sei que eu sou burro Mas vamos que vamos, clã Vamos melhorar pro nível 2 aí Vamos ver o que dá, clã Vai lá O sangue tem poder, tem poder É nóis, cuzão Nível 2 aí na CM468 Ela melhora o dano Agora vamos ver pro nível 3, né, cara? Vamos melhorar pro nível 3 Precisa de muito material, velho Então, vamos ver se a gente dá pra melhorar alguma coisa ainda, velho Não dá pra melhorar mais nada Porque eu gastei todo o meu ferro, velho Falta só ferro mesmo pra gente melhorar, clã Galera, não mais é isso, mano O videozinho que muita gente pediu melhorando aí armas Começamos aí com a nossa M4, M68 Tamo no nível 2 E vamos pro próximo nível 3, mano Que é um aumento dano, né, cara? Nível 3 aumenta o dano É isso mesmo? Aumenta o dano no nível 3? Acho que é, né, cara? O nível 3 acho que é o dano mesmo Então é isso, galera Espero que você goste do vídeo O vídeo maroto Deu bom dessa vez, cara Porque nós usamos aí Nossa chance de sucesso Foi aumentada Então, deu bom Espero que você goste do vídeo Se você gostou dessa série aí De melhorando armas Deixe seu like no vídeo Fortaleça muito aquele seu like É nóis, tamo junto Um abraço E, galera, pra não ficar um vídeo tão pequeno Vamos abrir aqui uns Vamos abrir um baralho que eu tenho aqui Esse baralho royal que eu ganhei, mano Vamos abrir aqui Vamos ver o que dá, mano Vamos abrir o baralho royalzinho Que a gente ganhou aqui Tá, tem um lendário, hein Já tem um lendário É pra N-Fans Beleza, clã Então é isso Tamo junto Valeu, fala um abraço Até o próximo vídeo E fui É nóis Tamo junto Cachorro